Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te adoramos, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. És meu prazer e o meu louvor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Amém. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Amém. 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 Obrigado.